A CIDADE NO BRASIL 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 Esse dia é super importante Pra mim é uma realização de um sonho Acho que tudo tem a ver com um sonho A CIDADE NO BRASIL Eu estava comentando agora para o Fernando que eu tive o prazer de ver o Edu Lobo compondo a música Bora Andar, desfile do comecinho da década de 60. E essas coincidências kármicas que acontecem, de repente eu estou aqui hoje no lançamento do selo e que é, eu adoro a ideia porque é muito mais do com selo, é todo um conceito de juntar CD com shows, com promoção, com site, com internet, ou seja, é uma visão geral que me deixa muito emocionado até de ter gente pensando nesses termos. Estou muito contente de estar aqui no lançamento da Borandá, que é um selo novo, mas eu acho que é um selo bem promissor, o Fernando é uma pessoa de garra, é bastante luta. E ele se transformou um grande profissional em outra área, mas sempre com aquela coisa, a música, a música, um desejo imenso de voltar ao som e tudo, que agora está se traduzindo num projeto maravilhoso. E a gente está muito ansioso para ver as propostas da Borandá e ver o que eles vão fazer para mudar o mercado e fazer com que a música brasileira seja mais bem vista dentro de fora do Brasil. A música brasileira, como o Fernando disse antes, está no coração do brasileiro, está muito profundamente no coração do brasileiro e muito pouco no mercado brasileiro. então vamos abrir esse mercado, vamos abrir nosso coração. Estou assim muitíssimo feliz com essa iniciativa do selo Borandá, de trazer ao público músicos maravilhosos da música popular brasileira e da música instrumental brasileira, músicos que realmente com todo o seu talento, com toda a sua capacidade, conseguem competir no mais alto nível fora do Brasil. E aí também tem um privilégio que eu acho hoje especial, que é a gente ter um orixazão que nem o Nenê, para representar esse primeiro trabalho do selo. Um músico super maduro, no auge da sua carreira, ele quer tocar a sua música, o seu trio, no mundo inteiro. E eu achei que esse sonho dele tinha muito a ver com o meu sonho. Eu resolvi, a gente resolveu viver esse sonho juntos. E é isso que eu espero dos trabalhos com a Borandá, é realizar sonhos e tornar esses sonhos realidade. Olá. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Eu acho que é um prazer enorme receber essa festa aqui hoje, porque acho que o teu sonho também é o nosso, que é promover a música brasileira. Eu acho que é muito bacana para o mercado da música que chegue mais um selo, que chegue pelas mãos de um cara que gosta e respeita o mercado. Pela festa de hoje com o Nenê Trio, já deu para ver com os músicos que se reuniram aqui e muito contente de encontrar todo mundo e é uma grande força para a música brasileira. O melhor que eu posso falar sobre o selo Bora Andar é que eu boto tanta fé nele que eu quero fazer parte dele um dia. Um desejo de super felicidade e de muito sucesso para vocês todos. Oxalá, tudo é certo, parabéns. Maravilha né, tão feliz pra caramba, é isso aí, Bora Andar. Obrigada, grille. Obrigada. Obrigada. Amém.